Hoje eu tô completando sete meses de namoro, só que eu nem vi meu namorado hoje. Ele falou assim comigo, se você fosse, ela é solteira, só que ele não terminou comigo. Aí você não pode pegar ninguém, né? Eu não posso pegar ninguém. Eu não sou hoje, quero o Vale Night. Seu pai é pedreiro? Não. Você tá todo com as canelas russas? Não gostou, mas tá querendo beijar ele. Sim. Selinho, 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 selinho. Agora, fala seu nome. Camille. Vem hoje, lançou até um olhinho de gato. Gostei do look, vamos olhar o look. Vem olhar o look. Que? Ó, Pantera Negra, é isso? Pronta para matar. Suas amigas estão fazendo campanha ali pra você perder o bebê, é isso? Que coisa, tá difícil? Mas por quê? Você é muito exigente, é isso? Eu não sou bebê não, eu tô inventando moda. Não é bebê? Não inventando moda aqui com meu nome. Isso quer dizer que você já beijou? Já. Hoje não, né? Hoje sim. Sério? Aqui é Family Friendly, não pode beijar. É verdade, eu sou bebê. Pessoas, não beijem. Não beijem. Como é que é o negócio? Desencarar. Ele não falou que quer ficar com ele ali, ó. Esse aqui? Tá querendo ele? Não. Faz de conta que ele tá aqui, olha naquela lente, fala uma coisa bem apaixonada pra ele, vai. Não sei. Alguma coisa tem que falar, ué. Bonitinho. Só isso? Tá bom, você tá bom? Você tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá. Seu nome? Gabriel. Veio de onde? Ribeirão das Neves. Conhece esse rapaz, não? Não. Claro que não. Seguinte, ela é bebê. Bebê? Também sou. Então é ótimo. Pega na mão da moça. Olhe nos olhos da moça e passe a sua cantada, vai. Seu pai é pedreiro? Não. Você tá todo cascanela russa? Gostou dessa? Não. Gostou? Não. Não gostou, mas tá querendo beijar ele? Sim. Selinho, 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 selinho. Parece mentira, olha o que você fez. Construímos planos e você despe... Tá boa, qual é o seu nome? Pera aí. Bom, já tá bom isso aí, tá bom já, viu? Fala seu nome. Caemil. Veio de onde? Voltagem. O que você tá achando da The Choice? Bom. Já dançou até o chão? Riz, enrola, bate. Tava dançar essa, né? Lógico. Você é TikTok? Quanto mesmo. Gostaria de ter quantos seguidores lá no Instagram? Bocado, viu? Mas quantos? Caemil, quem sabe? Quantos você tem? Dois mil. Tá perto. Tá chegando. É, tá chegando. Falta só noventa e oito mil. Vamos fazer aqui a sua propaganda pra todo mundo que tá assistindo. Seguir lá, vai. Gente, me segue no Instagram e é isso. Não, mas por que que eles vão te seguir? Porque eu sou a gente boa, né? Só isso? Ó, disso aí o mundo tá cheio. Você é boa em quê? Em tudo. Quê? Em tudo. Só isso? Uai. Então, fala seu arroba, vai. Arroba oficial tatá underline 33. Tá bom. Quem é você, ó? Tá minha. Quem é, ó? Minha amiga. Débora. Débora. Vem cá, Débora. Tudo bem, Débora? Tudo. Vocês são irmãs? Não, amiga. As entrevistas, o que é que você acha? Interessante, né? Nossa, que bosta. Não gostou, não, né? Eu quero arrumar alguém, mas eu achei até agora ninguém que chega meus pés. É? Olha, é isso. Eu beijei só um. Exigente. Exigente ela, né? É, exigente. Vamos lá. Que estilo de homem você quer que eu arrume pra você? Ai, qualquer um meu filho que eu goste do beijo. Eu achei até agora ninguém que chega meus pés. Ela quer beijar, né? Ela quer ela. Algum homem aí tem? Cadê? Vem, fala seu nome. José Matheus. Vem cá, vem cá. Pergunta o nome dele, vai. Qual que é seu nome? José Matheus. Como você chama? Débora. O que é que você acha dessa moça? Acho bonita. Você é bebê, né? Não. Não, se não for bebê, tchau. Eu sou bebê. É bebê. O homem é bebê. Não beijou ninguém ainda. Pega na mão dela, olha nos olhos dela e fale tudo que está no teu coração, vai. Mas você é bonita e queria te dar uns beijos. Foi bom. Gostou disso? Gostei. Celinho. Boa. Boa. Vem. Você tá boa? Hã? O que que tem aí pra beber aí? Não tem nada, tá certo. Um suco. Olha isso aí, gente, até agora. O que que é isso? Chega, né? Você não é assim, né? Eu não. Você é a moça mais séria. Sou. Moça recatada do lar. Isso. Alô, mãe? Tô aqui, tô quietinha, vi um anjo. Sou o bebê. Sou o bebê. Não, eu acho que não entendi. Não? Não. Sério? Minha mãe, minha mãe vai me xingar, se eu falar isso. Mas hoje? Hoje eu sou o bebê. Hoje é o bebê, né? Por quê? Porque eu sou o anjo, minha mãe não deixa. Você tá escolhendo muito, né? O que você acha desse rapaz aqui atrás de você? Muito feio. Bonitinho, né? É. Vem cá, jogador. Você tá bom? Tô bem, engraçado. Qual é seu nome? Rian. Rian é bebê? Oi? É bebê? Não. Se não for bebê, tchau. Sou bebê, não. Se não for, tchau. É bebê ou não? Sou bebê, senão. Não entendeu, né? Ele é lento, né? Você tá lerdão, hein? Ele é lento, né? Tá, vamos tentar ajudar esse rapaz. Ele é bebê. Pega na mão da moça. Abra o seu coração e fale pra ela que você é bebê e que você precisa de um selinho, vai. Eu sou bebê e preciso de um selinho. É mesmo? Foda-se. Ele merece o selinho? Foi bem bosta, mas merece. Merece? É uma bosta, né? Vai, vai. Dizer o quê, né? Pegue no queixo da moça. Você parece burro? Tá bom, né? Tá bom. Mas você sabe que você perdeu a oportunidade, né? Perdeu, né? Não, não tinha que ter falado que não. Ele falou pra você falar. Frango, né? Frango. Bom, tamo junto. Tô decepcionada. Eu vim aqui pegar um menino e ele pegou outra na minha frente. Pera aí, decepcionada? Por quê? Eu vim aqui pegar um menino e ele pegou outra na minha frente. Aí é complicado. Muito complicado. Eu acho que você tem que usar esse momento pra falar pra ele tudo que está guardado no seu coração, vai. É muito curto. Eu vim aqui pegar e pegou outra mais feia e pegou outra pior que eu. É, complicado. Um recado pra ela agora. Pra ela? Pra ela deixar de ser feia porque ela sabia que eu queria pegar ele. Ela tá larica, então. Tá larica. Explica, cadê ela? Tá aí não, né? Tá aqui não. Tá não, né? Ela é minha amiga. Ela. Não, é que você arruma uma amiga. Ela que é sua amiga? Ela aqui, ela tá namorando. E hoje é aniversário de namoro dela. Deixa ela falar. Pera aí, vem cá. Como é que é o negócio? Hoje eu tô completando sete meses de namoro, só que eu nem vi meu namorado hoje. Pera aí, mas você beijou? Não, não. Ah, tá. Ele falou assim comigo, se você for, você vai solteira, só que ele não terminou comigo. Ele terminou? Não terminou. Aí você não pode pegar ninguém, né? Não, eu não posso pegar ninguém. Mas agora, termina com ele agora, vai. Não. Ô, meu amor, eu te amo. Não termina comigo. Você vai terminar? Só hoje, que era o Vale Night. Só hoje que eu queria. Mas deu certo? Não, ele não terminou comigo. Ah, você queria que ele terminasse pra pegar geral. Se é que você me interessa. Temos juntos.